Cliente Ramo, para usar transações recorrentes, você precisa primeiramente cadastrar um esboço de documento. Como exemplo aqui, uma nota fiscal de entrada, valor de R$ 1.000. Eu digitei normalmente, só que não adicionei o documento. Eu venho aqui, botão direito, gravar como esboço, ou arquivo, gravar como esboço. Essa é a primeira etapa, o esboço número 15 e criar. Venho aqui em compras, modelos de transação recorrente. Vou cadastrar aqui, vou programar. Dei um número para o modelo, tipo de documento, no meu caso é a nota fiscal de entrada. Vou localizar aquele esboço que a gente lançou. Lembra que era de R$ 1.000? Aqui, olha, está laser com. Data da recorrência, todo dia 9. Estou usando o dia 9 como exemplo, porque é o dia de hoje. Estou gravando o vídeo no dia 9 e eu quero que ele pule na minha tela hoje. Até dia 31 do 12 é válido e atualizo. Então está programado aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando eu conectar no SAP. Eu cheguei para trabalhar. Loguei no SAP. Ele vai me avisar que eu tenho uma transação recorrente para adicionar no dia de hoje. para efetivar. Está aqui, nota fiscal de entrada. Lembra que era de R$ 1.000 da laser com. Está aqui, olha. Seleciono, executar. Eu posso remover, se eu já lancei manualmente por qualquer motivo. Cliquei em executar. Está aqui, olha. Gerado com êxito. Nasceu a minha nota de entrada. No mês que vem ele vai avisar novamente da mesma maneira. Importante. Administração, inicialização do sistema, configurações gerais. Falar com o administrador do sistema da sua empresa. Tem que estar selecionado. Exibir transações recorrentes na execução. Aqui em serviços. Tem outro pulo do gato aqui, olha. No cadastro do usuário, também tem a mesma informação. Eu usei o manager. Exibir transações recorrentes na execução. O texto tem que estar marcado. O texto tem que estar marcado. Oft. O texto tem que estar marcado. O texto tem que estar marcado. Tem que estar marcado. O que é isso?